Olá pessoal, eu sou o Clareston Rodini e trago hoje pra vocês mais um vídeo de Fortnite. Vamos fazer hoje os desafios que saíram hoje. Vou fazer aqui, ó, visitar um coelho de madeira, um porco de pedra e uma ilhama de metal. Vamos entrar no modo parquinho, que como eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Bom pessoal, primeiro nós vamos vir aqui, ó, atrás, ó, do cruzamento da sucata, na B1. Você vai encontrar ela ali, ó. Vamos descer lá pra não ficar dúvida. Só pousar aqui em cima da ilhama e já vai contar a tarefa pra você. Aqui, ó, na B1. Atrás do cruzamento da sucata, cruzamento da sucata ali, ó. Então você já vai encontrar a sua ilhama aqui. Então agora vamos lá pra próxima. Bom, pessoal, estamos aqui, ó, na A4. Nós vamos mostrar aqui, ó, o nosso coelho de madeira. Nosso coelhinho, ó, o coelhinho de madeira. Então nós já vimos a ilhama, já vimos o coelho. Agora vamos lá pro... Pro porco de pedra. Bom pessoal, estamos chegando aqui, ó, no nosso porco de pedra. Tá aqui, ó, você vai encontrar ele na cidade da sorte aqui, ó, nas coordenadas G10. Então, tá facinho aí, vamos finalizar a tarefa. Eu espero aí que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau, até a próxima.